Vai vir com tudo no campeonato mundial para tirar o nosso título e a gente tem que se segurar lá em cima. Vamos agora para a última apresentação de hoje. Nathalie Vakulik, também do Canadá. Dois giros de sola, no segundo ela faz o voo para a barra alta. Ali um giro com uma pirueta e meia seguida de mortal para trás com meia volta. Agora o mortal para frente, realizado na mesma barra. Existem diferenças de voos, né? Quando a atleta faz numa barra só e quando ela passa de uma barra para outra. Saída em Tsukahara também. Uma saída que cumpre com a dificuldade do código. O duplo mortal com pirueta. Chegada firme. As atletas se apresentaram hoje na paralela, todas. E aí foram muito bem. Fazendo voos bem distantes das barras. Olha esse Ginger aí. Muito alto. A gente tem que terminar a fase de voo acima da altura da barra. Ali você vê no detalhe os apoios, as tomadas, como a gente chama, né? Aí um giro gigante, outro giro gigante que a ginasta faz para acelerar. E aí a dificuldade que é o duplo mortal com pirueta. O pessoal foi muito bem nessa prova hoje. E aí, Rang Nr. 5. Herzlichen Glückwunsch. Aí, ó. 13,850 a nota dela. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.